Nós estamos com o Mestre Broa e o Mestre Josué, que eles já são cria da Independente da Praça da Bandeira e o Mestre Broa tem uma relação mais assim de sangue com a Independente. Pode contar um pouquinho pra gente? Boa noite, primeiramente. Então, sou cria da Praça da Bandeira, como você falou, né? A escola foi fundada pelo meu avô na sala da minha casa. O primeiro mestre lá, eu não me recordo hoje o nome dele. Então, meu primeiro ano foi como Nela Mirim, como Josué também, né? Meu pai foi o Mestre de Bateria, até pouco tempo, no caso. Me deu a oportunidade de vir ser diretor. Eu fui adquirindo habilidades e tals. Hoje em dia, eu sou o Mestre dessa bateria maravilhosa que vocês estão vendo aí. Josué, você também é cria, começou na aula das crianças e está retornando aqui à Avenida depois de dois anos sem carnaval. Qual é a sensação pra você? Cara, pra mim é uma honra estar defendendo a escola do meu coração, a escola onde eu comecei, que eu aprendi tudo, entendeu? Então, um pouquinho do que eu sei, eu estou podendo passar pra essa rapaziada, entendeu? E fomos nessa aí, nessa força, nessa luta, em busca do objetivo que é rumo a Sapucaí. Mas, primeiramente, eu vou buscar os 40, que é o essencial que a gente está querendo, fazendo essa parte, mas que ajude também a nossa escola a adquirir o grupo Série Ouro, entendeu? Na Sapucaí. E eu comecei lá, né? Sim, na Passa da Bandeira, na aula das crianças, sambando muito, entendeu? Minha família toda é de samba, todo mundo cria da Grande Rio. E foi lá que eu cresci, ali que eu aprendi tudo. E hoje, retornar à escola como mestre de bateria, junto com o meu parceiro Broa, entendeu? É uma honra enorme defender esse pavilhão. Obrigado, José. Obrigado, Broa. Bom, bom desfile. Falou, Geleia. Tamo junto, hein? Não pode vir, mas ó, esse é pra você também.